No último episódio recebemos nossa primeira proposta da carreira e é uma proposta para jogar no futebol europeu, porém no time totalmente desconhecido. O Rossens tem esse elenco no olho ali e já dá para ver que o Garra seria o melhor goleiro, né? Esse clube é da Dinamarca e está aí na primeira divisão onde se disputam com 12 equipes. Mas sendo sincero e já mandando papo reto, vocês comentaram no último episódio, a resposta é não, a gente não vai para esse time, pelo amor de Deus. Mas se liga que a janela ainda fecha nesse episódio e inclusive pode surgir uma nova proposta ou novas propostas. Hoje temos aí o Havaí, temos a Chapecoense, temos a Ponte Preta e após o fechamento, caso a gente continue no Botafogo, temos mais emoções. Duelo contra o Atlético Goianiense e Cipá na 25ª rodada contra o Bugri. No último episódio conseguimos comprar uma chuteira da Puma e ainda não temos patrocínio nem para luvas nem para chuteiras. Porém de todas aí o preço está altíssimo, a gente mano tem um salário bem baixo aqui no time, mas vamos comprar essa branquinha que está mais barata. É a mais baratinha do mercado e eu achei ela sinistra, deixa aí nos comentários se vocês curtiram. Iniciamos nossa série com 1,90m, mas como ele tem 17 anos, ele segue crescendo. O cara já está com 1,92m. E dá uma ligada, está começando a nascer um pelo na barba, ele está iniciando um bigodinho de cafajeste. Cabelo por enquanto não, vamos mudar o visual, tentar mudar só na próxima temporada que esse estilo ficou bem maneiro aí para o nosso goleirão. Brasileirão Série B, Sporting Bet, vai começar mais uma rodada. Dá um confere aí no nosso paredão ali já concentrado com as novas luvas. Se você está curtindo a Mando de verdade essa série e quer mais e mais episódios, uma sequência atrás da outra, é só deixar o seu like. Eu vou entender o que vocês querem. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga aqui no Instagram também e no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Tem muita série maneiraça e, mano, emocionante rolando por lá. Tem aí o Havaí já começando no ataque, o Mando de Campo é nosso, mas conseguimos jogar hoje no estádio maior, né? Não sei a negociação que o Botafogo fez ali ou se a gente está, mano, de boa, porque realmente tem muito torcedor hoje. Tapa no meio, vai preparar o primeiro chute. Tranquilo, né, pai? Tranquilo, meu goleiro. Vamos achar a opção ali para sair. É, está difícil, né? Está faltando, os caras não abrem. Mas o Havaí chegou de frente e não quis chutar. Aí o Jean Kleber. Eita, mano. Vai, time, fecha com dois. Boa, valeu. Mais uma chegada aí do time de Santa Catarina. Ele pediu... Ah, ele ia pedir pênalti, mano, porque estava dentro da área sim. Finalzinho do primeiro tempo, nossa primeira chegada no ataque. Teve esse chute, mas foi bem longe. Cara, mano, presta atenção no reflexo. Como a gente está evoluindo. O overall só subiu um ponto desde o início da série, porém, a gente está subindo os pontos. Olha aí, mano, chute veio, a gente já no reflexo. Spalma ela para escanteio. E o escanteio foi cobrado aí de forma curtinha, hein? Thiago Rosa, Jean Kleber, todo mundo fechando. O negócio é só não dar espaço, irmão. Se fechar ali na frente, os caras não vão conseguir criar. Vem mais um escanteio. Agora levantado na área. Segunda trave, a gente tira mais uma. É o terceiro na sequência. Vagninho, hein? Levantou essa, não deu para sair. Bola veio abrindo. Era muito arriscado a gente sair catando borboleta e dar um gol de graça para eles. Volta aí, mano. Boa defesa. Tem marcação, a gente já sai jogando. Tem o Havaí descendo de novo. Finalzinho do jogo, tirou a defesa. Vamos lá, mano. Se encaixar um contra-ataque ali, a gente pode ter a chance até de vencer o jogo. Acho que não vai dar tempo, hein? Ah, está demorando. Pelo amor de Deus, os caras ficaram tocando bola ali e a gente perdeu o contra-ataque. Fim de papo, 0x0, jogo em casa. Caímos aí para a sétima posição. Estamos a 4 do G4. A cada rodada vai ficando mais difícil. Tem bola rolando, hein? A Arena da Chape. A gente tem que vencer essa se a gente quiser ainda sonhar, né? Pelo menos encostar aí no G4. Tem a Chape descendo. É o primeiro ataque do jogo inteiro até aqui no finalzinho do primeiro tempo. Bola para o Ribamar. Vai terminar a primeira etapa aí na Arena. Ah, mano. Está preocupante esse ataque. Olha a jogada. Olha a batida. Sabe de quem? Dele. Ribamar. O cara chega ali. Eu não quero nem saber. Se a gente tomar gol do Ribamar, vai dar um drama. Vai dar um drama. Outra jogada. Ribamar de novo. O cara está procurando. Está doidinho para fazer o dele. Mas não podemos deixar. Olha o Perotti para bater. Tirou a defesa. Um chutou em cima da cara do outro. Lambança da zaga, hein? Não se entenderam ali. Segue a Chape. Está ruim para o nosso ataque. E a defesa também não está bem hoje. Vamos criando uma jogada. É para fazer um a zero. Capricha, garoto. Ah, mano. Ele subiu sozinho. E me perde esse gol. Vai acabar o jogo. O time está no ataque e no último lance, moleque. No último lance. A gente mete um a zero com o Marlon, camisa 7. Já tinha estourado até o tempo dos acréscimos. Juizão. Deixou rolar o último lance. Ficou sozinho e só cutucou de biquinho. O goleiro aí da Chape não marcou a trave. Mano, excelente, velho. Excelente essa vitória fora de casa para recuperar os dois pontos que a gente perdeu em casa. E era confronto direto contra a Chape. E essa vitória nos coloca um pontinho deles. E, mano, um pontinho do G4. Anúncio aí do melhor jogador, o Bola de Ouro. Lionel Messi levou mais uma. Em segundo ficou o De Bruyne com 147 votos. E 106 para o goleiro Neuer. Isso me deixa feliz porque, sim, né? A gente tem o objetivo de um dia ser o Bola de Ouro, mesmo sendo o goleiro. No caso, o Luva de Ouro. Juizão nos coloca no banco, velho. Contra a Ponte Preta. Tá de sacanagem. Perdemos em casa por 1x0. Deixou aí no banco, olha só. A gente agora tá a três pontos do G4. Era confronto direto contra a Ponte, que inclusive entrou no G4. Último dia da janela, então, velho. Vamos continuar aqui no Botafogo. Partida em casa, aliás, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. A gente volta ao time titular. Primeiro ataque do Botafogo. Mas que chute foi esse? Tô gostando da postura aí do nosso time. Mais uma jogada. Vamos tentar 1x0. Passa perto. É uma falta perigosíssima. Vem batida. Na barreira, na sobra ainda com o Atlético. O Dragão vai tentando. Vamos só cercar, velho. Só protege que é tiro de meta. O time tá muito bem no ataque. Tá criando uma chance atrás da outra. E vamos lá pra fazer. Mais uma vez um chute naquele lado. Outra chegada, hein. Linha de fundo. Ele domina tranquilo. Tenta achar espaço pra longe. Aí o Atlético Goianiense. Tão tocando, tão achando pela beirada ali. Tá uma avenida. Cruzamento. O cara mete o quê? É o Felipe Vizeu, hein. Parece que foi um sem pulo. Uma meia bicicleta. Um voleio. Foi bem estranho, é verdade. E acho que nem vai dar pra ver, ó. Ah, mano. A Moreta aí tampou a câmera. Chegada do Atlético Goianiense. Olha a vista que a gente fez. É só golpe de vista. Outra bola na área. Eles tão bem melhores do que a gente aí no segundo tempo. Primeira etapa a gente dominou. Na segunda o bicho tá complicando, hein. Bola explodiu no travessão. Me parece aí que o Garra tocou de leve nela. Mas nem sei, mano. Só sei que não foi gol e tá valendo. Ainda tem mais um chute na trave de novo. Impressionante. Vai acabar o jogo. A gente pode ter mais um ataque. O maluco volta a jogada, véi. Perdemos a chance da vitória. Fim de papo 0 a 0. A defesa ainda não tomou gol. Mas o ataque... Ih! Clima fechou, hein, véi. Clima fechou no finalzinho do jogo. Partida em casa. Debaixo de chuva. Contra o Guarani. Vamos, vamos. Buscar três pontos. Aí tem jogada. Olha só a defesa do Guarani. E perdendo. Tem, tem, tem. O Botafogo limpou bonito. Tocou pro meio. É caixa. Botafogo de Ribeirão. Pretou. 1 a 0. Estão tentando. O giro sobrou ainda. Olha o Marcinho não bate. Bruno José. Corte seco. Marcinho de novo. O cara limpa. Mas a gente fecha, véi. Tá fechando. O time não tá dando espaço. Mais um cruzamento. Mais uma bola que a gente afasta. Vamos seguindo. 1 a 0. Gol do Vitor Leque. O sonho do acesso ainda segue, mano. Segue vivo. É só vencer essa partida aí. Continuar fazendo um bom trabalho. Bola no meio ali. Mano. Tranquilaça. Mesmo com o gramado encharcado a gente encaixa. Só que aí vocês viram, né? Entreguei a paçoca na saída de bola. Dei ruim. Dei ruim demais. Bola pra fora. Caraca. Mano, toquei errado, véi. Muito errado. Guarani tá dominando a partida. Vem mais uma cacetada ali no meio. Essa não tinha como encaixar com essa bola escorregadinha por conta da chuva. Mas a gente faz uma defesaça. Cara, o Guarani tá pressionando e tá martelando a todo instante, cada vez mais próximo do gol do empate. Vamos lá. Boa defesa. Volta aqui com o pai. É hora de segurar ela aqui. Tem marcação? Tem. Eu tomo ali. Bola. Aqui é sangue gelado, meu irmão. Tem que ter saída. Goleiro tem que saber jogar com os pés também. Último lance da partida. Bola cruzada. Zaga do Botafogo. Afasta aí. Fim de papo. Voltamos a vencer na Série B. Seguimos o caminho. Seguimos a luta. Vamos em busca do G4. Boa, Vitor Lec. E conseguimos chegar no G4. Com um golzinho de saldo a mais que o Atlético Goleaniense. A gente tá na quarta posição. São a 5 do terceiro e a 0 do quinto, né? Então já deu pra ver o drama. Vamos ver se a gente consegue manter. Estádio da Tombense, mano. É todo simplesinho. Todo maneiro. Aquele estádio, velho. De cidade pequena. Que tem aquele climaço de jogo. E eu adoro jogar num campo assim. Tanto na vida real, quanto aqui no videogame. Bora lá, velho. Vamos tentar vencer a Tombense. Primeira chegada. Tem bola. Ih, caraca. Olha o domínio do Keké. Perdeu feio, velho. Bola bateu nele. Vamos lá na jogada, hein, time. Caprichou. Tem tabela. Tem batida. Tem bola na rede. É do Botafogo. Mais uma partida fora de casa. A gente pode estar somando três pontos pra abrir uma vantagem. Mesmo que seja mínima aí do quinto colocado. Egídio. Caprichou no cruzamento. Bola. Vai por cima. Tiro de meta. Egídio é aquele mesmo. Ex-cruzeiro, ex-fluminense, ex-flamengo. O cara que é o lateral esquerdo do Tombense. Tem batida. Tentou, né? Tentou. O cara quis surpreender. A gente tava ali sendo pego no contrapé. Só que deu bom, né? O chute dele foi completamente fora de direção. Se acertasse aí o canto, acho que a gente não chegaria. Bola enfiada aí pro Keké. Ah, mano. Essa bola não saiu, velho. Aí, pelo amor de Deus, pegamos. Defendemos. E eu não fiquei marcando a trave pelo simples fato que ele tava pensando em jogar ali pro outro atacante. Fiz muito bem, cara. Fechei o ângulo pra ele dar o passe. E ainda conseguimos defender pra não tomar o gol ali. Rente a trave. Vai ter escanteio na batida na canhotinha do Egídio. Ele pega muito bem na bola. Cruzamento no primeiro pau. É difícil pro goleiro, né? Não tem o que fazer, ó. Não dá pra... É só rezar, orar pra essa bola não ir pra rede. E olha o time chegando, criando essa jogada. Bola pra área. Vamos lá. Mete o segundo. Pra longe. Fora. Muito longe. Tivemos a chance do 2x0. Mas quem vem pro último ataque aí é a Tombense. Ou o Tombense, como queira dizer. Bola aqui pro Garra. Vamos lá, meu goleirão. Vamos lá, paredão. Segura no máximo. Ui, cara. Quase que eu me complico, hein, véi. Quase, quase. Olha o que o maluco fez, véi. Recuou na fogueira. Receberam o lateral. E vai ter mais um ataque pro Tombense. Egídio marcado. Vai, vai, mano. Todo mundo em cima. Lucas Santos cruza. Bola passa. De casquinha ali. Eu acho que seria escanteio. Mas o juizão termina. E a gente vence. Para de casa. Todo esse cara aí, ó. O Caio Mota. Seguimos bem demais. Então, permanecendo aí no G4. E abrindo um pontinho do quinto. Que no momento agora é a ponte preta. A gente tá a quatro aí da terceira posição. E eu chego a dizer que sim, véi. O título pode ser possível. Mas é óbvio que a gente vai tentar de tudo. Permanecer no G4. Vencemos o Tombense. Ou a Tombense. Que caiu pra lanterna. Temos duas grandes notícias. A primeira aqui. Reposição baixa de goleiro. Foi adquirida. Nossa segunda habilidade especial. Podemos tentar especialista em pênalti. Pra quem sabe um dia ele ser o cobrador, né? E eu acho que vai ser maneiro. Vamos fazer isso, mano. Especialista em bater pênalti. A gente já é pegador. Vamos ver se ele pode ser um no futuro. Um Rogério Senna e da vida. Lembrando que especialista em pênalti também dá especialidade pra cobrar falta. E olha o garra, mano. Chegamos a 72 de over. O moleque tá crescendo, tá evoluindo. O alcance de goleiro tá em 8-3. É a nossa melhor habilidade até agora. E a expectativa é chegar em 76, 77 ali. Com 20 anos de idade. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio tem muito mais emoção. Correta final já indo pra 28ª rodada do Brasileiro. Vamos que vamos, né, cara? Tamo juntasso. E até a próxima. Continue comentando qual é o verdadeiro nome do goleirão... Ah, do goleirão garra. Em breve a gente vai revelar.